O Conto da Anta, contando histórias para divulgar ciência. Quem não se lembra de uma boa história? Pois é, o ato de contar histórias sempre acompanhou a humanidade. Contando e ouvindo histórias, os homens puderam preservar memórias, resgatar valores e compartilhar conhecimento, cultura, arte e emoções. Contamos histórias o tempo todo, portanto, cada ser humano pode ser considerado, naturalmente, um contador de histórias. No Storytelling, o contador é consciente do seu ato e possui intenções e estratégias específicas para alcançar objetivos. Na tradução literal, Contação de Histórias, desperta a identificação e valores nos ouvintes. E por que não usarmos o que fazemos todos os dias para divulgar ciência e conscientizar as pessoas que a floresta também é nossa casa e que devemos protegê-la? Tudo começou em março de 2020. Nossos planos presenciais para comemorarmos o Dia Mundial das Antas foram cancelados. Para não deixarmos o dia 27 de abril sem a sua devida celebração, nos reunimos em uma sala virtual e planejamos o que faríamos. Entre as ideias, surgiu algo para cativar e levar ciência para as crianças. O Conto da Anta Nossa protagonista, Dona Anta, nasceu para dar vida às histórias que serão contadas nos episódios dessa série. Para que a narrativa fosse envolvente e passasse a mensagem, utilizamos as técnicas do Storytelling. Foi necessário um planejamento sobre quais recursos utilizaremos. Determinamos o tipo da narrativa, definimos o público-alvo, o cenário da história e as informações que seriam transmitidas. O roteiro deve ser muito bem escrito, ter uma boa entonação da voz, pausas, ritmo, expressões corporais e interações com o público. É importante também que o personagem seja bem estruturado e terá maior eficiência se passar pela jornada do herói, em que o protagonista passa por transformações sequenciais até se tornar um herói. Nesse caso, uma super-heroína das florestas. Fizemos algumas adaptações para esse contexto e adequamos à realidade da espécie Tapiros Terrestres, popularmente conhecida como Anta. Através dos contos, contaremos a versão desse mamífero em seu dia a dia na Mata Atlântica Capixaba, lá na região do Complexo Florestal Linhares Soretama. Nossa Jardineira das Florestas mostrará seus desafios amigos, vilões e trará reflexões e descobertas sobre o seu papel ecológico. E no meio de um enredo com uma linguagem mais acessível e humorada, traremos conceitos e termos biológicos. Assim, dispersamos conhecimento científico, plantamos afeto em muitos corações e cultivamos a natureza que habita em todos nós. Levantem suas orelhas para escutar, pois uma história vamos contar. Era uma vez uma simpática anta.